O Grêmio apenas empatou com o Corinthians e está na beira do rebaixamento. Mesmo com o resultado adverso para a pretensão do clube de permanecer na Série A, o time gaúcho não jogou mal em Itaquera, deixando os gremistas putos porque esse futebol não apareceu antes no campeonato. Enquanto a bambu tem flecha, meu cara, não tem nada terminado. Quando o Roger Guedes sofreu falta e deu o troco logo após, Geralmel tomou as dores do companheiro e ficou extremamente puto com o rapaz. Partindo assim para a ignorância. O zagueiro João Vitor era o mais exaltado do lado corintiano. Tem jogadores da qualidade que tem o Corinthians, tudo pode acontecer, né? E infelizmente o que se previu aconteceu, né? Renato, vai bater no gol, Renato. Limpou, arrumou, bateu! Gol! O Mancini é discutido. Por quê? Porque em alguém tem que estourar. A partida teve o mesmo placar do Grêmio e Corinthians de 2007. E depois de 14 anos, finalmente a Fiel teve sua vingança. Corinthians Série B Hoje é uma tarde especial Você não pode perder Corinthians Série B Corinthians Série B Mas eu não desisti ainda. Vamos ver o que pode acontecer. Porque o jogo de quinta-feira Eu acredito numa vitória do Grêmio. Então o Grêmio ficaria com 43 pontos. Agora os outros clubes já tem 43 pontos, né? Esse aí que é um problema delicado. E eu sou o criador do Chamo Vá. Se inscrevam aí no canal. Valeu!